Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e eu quero te convidar para acompanhar a Semana do Conteúdo. A Semana do Conteúdo é composta de quatro vídeos especiais e exclusivos. Esses vídeos não vão estar abertos no canal. Se você quiser acompanhar esses quatro vídeos, você precisa se cadastrar. Então acessa agora marketinghacks.com.br, faz o teu cadastro e eu vou te mandar o link por e-mail ou pelo WhatsApp. Você vai poder escolher por onde você quer receber. São quatro vídeos exclusivos, segunda, quarta, sexta e na última segunda, falando de assuntos bem específicos sobre marketing de conteúdo e abrindo uma oportunidade para você. Vamos lá, acessa agora, faz o seu cadastro para receber os quatro vídeos exclusivos. Vai, cara, acessa lá, cadastra. Eu não vou ficar esperando o dia inteiro aqui. Vai lá, cadastra. Já foi? Tá aí ainda, velho? Vai, mano, clica. marketinghacks.com.br, cadastra lá. Te espero semana que vem. Fui.